Oi, gente! Roberto Hilubiscro aqui. O título original da série Os Segredos de Mastid é Capitani, que é o protagonista, o Luke Capitani. Só que os tradutores não têm bola de cristal, então eles não previram que a segunda temporada não se passou na cidadezinha de Mastid. Passou-se em Luxemburgo, capital do país Luxemburgo. Tá? Existem algumas ligações, aparecem algumas personagens da primeira temporada, mas isso não impede que você assista a segunda temporada independentemente, porque hoje eu não lembrava de nada, eu tenho esse divino dom, né? Eu assisto aos filmes e séries, dali a duas, três semanas, o principal já esqueci tudo. Então, dá pra vê-la independentemente, tá? Mas pra quem lembra da primeira temporada, se melhor, vai reconhecer umas personagens, umas coisas lá, tá? Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. A segunda temporada começa, acho que uns três, quatro anos após a primeira, quando o Luke sai da prisão, tá? Eu imagino que quem esteja assistindo esse vídeo deve ter visto a primeira, então isso foi um spoiler da primeira, né? A primeira temporada acaba com ele assassinando lá um drug lord lá qualquer, não sei o nome dele mais, e vai pra cadeia. Três, quatro anos depois, ele é solto e já está na capital do país, trabalhando meio como investigador particular, e um dia uma prostituta liga pra ele, dizendo que uma das suas amigas está desaparecida. Claro que ele encontra o corpo dessa prostituta antes da polícia, e existe no corpo alguns elementos que indicam alguma coisa ritualística da África, e mais especialmente da Nigéria. Porque daí, então, essa série, essa segunda temporada, basicamente vai se revolver, né? Vai girar em torno de prostituição, bordéis, tráfico de drogas, tráfico de gente. Então, gangues italianas, luxemburguesas, nigerianas, em conflito, e o Luke tendo que transitar, o Luke capitane, tendo que transitar nesse mundo. Mas a companheira de polícia dele da primeira temporada, a Elza, eu acho que chama, também reaparece, e aí você vai começar a descobrir alguns, claro, é uma série policial, né? Haverá algumas revelações. Tem até um arco dramático aí. Pela primeira vez eu vi o Luke capitane sorrindo, assim, acho que mais pro final. É meio que um arco redentório dele e da Elza, tá? Olha, como história policial, ela é boa, mas ela não traz nada de novo pro front, assim. Ela é uma série mediana. Cada capítulo dura uns 30 minutos, então não é uma série que te cansa. Eu achei que algumas cenas são repetidas, algumas situações e algumas colocações são repetidas, tá? As personagens, não vi nada assim, alguma coisa que se destacasse de séries que eu vi. Então, por exemplo, sei lá, assistir The Bay, a Bahia, lá da HBO Max, que eu resenhei aqui outro dia, é infinitamente melhor do que ver mais essa série boazinha, mais morna, que a Netflix colocou no seu catálogo. Aliás, o catálogo da Netflix tá ficando... Eu li outro dia aí que perdeu, não sei o que, um milhão de assinantes. Não é de estranhar. Então, é assim. Os Segredos de Matthew, no caso, a capital do país de Luxemburgo, ela é uma série policial, pra quem curte o gênero, bacana. Tem revelações, tem traições, tem tudo aquilo que você espera de uma série policial. Mas que eu já vi bem feito, ou melhor feito, em 358 séries anteriores. Então, não vai acrescentar nada. Eu acho que mais é pra nós completistas e viciados em séries policiais, do que pra um público mais geral que queira se divertir, tá? Gostei da cinematografia, meio cinzenta. Nunca tinha visto foto ou imagens da capital de Luxemburgo. E aí, pelo menos, a série já me fez decidir o seguinte. Quando eu me aposentar, ou quando eu conseguir escapar da síndrome do pânico, da depressão, do burnout que eu tô enfrentando agora, eu quero voltar pra Europa. Então, eu prefiro voltar a visitar Copenhague, a conhecer Luxemburgo. Luxemburgo. Pelo menos, essa série, pra mim, foi boa. Não tô desrecomendando. Só tô dizendo que é uma série tão cinzenta e fria e mecânica quanto o que você vai ver na tela, tá? Então, não é... Vamos supor, se eu fosse dar uma nota pra essa série, né? Que, às vezes, algumas pessoas pedem aqui. Eu daria cinco e meio seis, tá? Porque existem, sei lá, no próprio catálogo da Netflix, se você não viu The Sinner, por exemplo, dá de dez a zero. Outras séries europeias que tem na Netflix, lá o Homem das Castanhas. Como eu falei, eu esqueço. Depois de três meses, eu esqueci tudo. Então, nem os nomes eu lembro. Tem séries belgas na Netflix que são melhores. Acho que a própria primeira temporada do Capitane é melhor. Então, essa aí, ela é uma segunda temporada eficiente, tá? Eficiente e boa em termos artísticos. Não são exatamente a mesma coisa, tá? Ela é assistível. Tchau.